Olá amigos e simpatizantes com o canal Andrimix. Estamos aqui para mais um maravilhoso teste de rádio e agora com o jogo do momento. Mas nós estamos aqui com Hogwarts Legacy, né meu? Basicamente nós estamos aqui com um jogo que não deveria estar sendo rodado neste computador, afinal ele não supri nenhuma das necessidades que o jogo tem pra rodar. Então, praticamente, isso aqui tá errado. Então pessoas, vemos que o jogo está aqui no... Olha, cara, estragado. Vemos aqui, o jogo está no médio, ou seja, o máximo que dá pra ir. A qualidade está em HD, anti-lasing, esses outros negócios. E simplesmente não temos memória. Nós estamos aqui com uma GTX 750 Ti. Lembrando que tá 650 ali na tela, mas é uma 750 Ti, tá? 1.3 3220 e 12 GB de RAM. E bom, encheu a memória RAM, processador não aguenta mais, a placa de vídeo está no seu limite e com a memória absolutamente cheia, tanto é que nem carrega a textura da escada. Não me damos de ideia, colocamos no height só pra ver o que acontece. É, sim, ele carrega menos ainda as texturas. É, ele roda, a estabilidade é até ok, 40 FPS, só que simplesmente porque não consegue mais. Já chegou num limite, a placa de vídeo está a 60% porque simplesmente o processador não consegue, mano. E ela também não consegue. Basicamente o jogo fica mais bonito se eu colocar no low do que deixar aqui. E agora nós vamos pro teste sério, que é no low. Pô, Zé, olha que coisa triste. E nós vamos estar deixando os testes de upscaling pra depois. Bem, estamos aqui agora no low e como vocês podem ver, pelo menos a cara do nosso herói está carregada, né? Pelo menos parte dela. Exatamente, da senhora que não. Quando nada acontece o jogo é muito assustável, na verdade. Bom, como vocês podem ver, até o momento aqui sem ação nenhuma, teve uma parte no tutorial, olha, não sei se você vai dar uma parte no tutorial, a gente estava lutando lá com os gigantes lá, os protetores lá, e tipo esse magrãozinho, só que maior. E, bem, estava com bastante quedas. Muitas quedas. Quase em jogar. É, mas aí eu botei o FSR e pum! Eu nem sei se esse mapa tem texturas ou ele só não carregou. Era assim que era matar o jogo. Pra vocês terem uma ideia. Bom, nós vamos ter um processador novo daqui a alguns dias e a gente vai refazer o teste pra ver como é que vai ficar. Bom, nós estamos numa parte aqui que agora tá mais pesado e, bom, falando um pouco dos aspectos gerais aqui, do que eu tô analisando até o momento. Processador é 52%, placa de vídeo é 70%. Usando 9GB da memória RAM e a placa de vídeo está sendo usada 1.7GB. Qual é a análise que eu faço aqui? Cara, a única coisa que tá mais ou menos dentro dos conformes é que literalmente é mais ou menos a memória RAM. O processador não consegue empurrar a placa de vídeo pra gerar quadros o suficiente e a placa de vídeo não tem memória pra carregar as texturas. Como vocês já viram que não dá pra jogar praticamente esse jogo e não carrega as texturas. Ai, meu Deus. Que negócio estragado, cara. Isso vai assustar as crianças. Isso vai dar bom short, cara. É verdade. Meu Deus. Já sinto a magia. Já sinto a magia. Está desacreditado. Tamanho bizarrice. Bom, fica bem claro aqui que nós precisamos de uma placa de vídeo de pelo menos 4GB pra rodar esse jogo. Que horrível. Bom, nos liberaram de novo aqui. Bom, nem o chão causar interesse. Vamos diminuir as texturas aqui artificialmente, obviamente, né? E vamos colocar no FSR 1.0 no modo ultra qualidade pra gente começar e depois já vamos direto pro performance que não tem meio termo nessa bodega aqui. Olha, temos texturas melhores carregadas, finalmente. Agora o negócio já tá mais decente. As texturas já conseguem carregar, afinal a placa de vídeo tem que lidar com menos resolução. E o FSR volta e traz um pouco pro HD e não deixa o jogo tão horroroso, embora esteja bastante sem rilhado. Então nós vemos aqui que sim, a placa de vídeo tá tendo um derrame e o processador não ajuda. É, pra quem não conhece, o FSR é exatamente isso. Ele é uma tecnologia relativamente recente que faz com que a placa de renderize uma resolução muito mais baixa. Tipo, metade do HD e uma inteligência artificial, se é que dá pra chamar assim, ela reconstrói a imagem pro HD ou pro HD. Ou seja, a placa de vídeo está passando bem pouco trabalho e a imagem tá basicamente igual, a mesma, de um HD. Exatamente, esse é o poder da tecnologia. E então, agora vamos já na tocada, que vocês já viram a diferença ali, vamos então para o modo performance, que simplesmente vai ficar horroroso, a resolução é tipo 600 e pouco, mas fica o jogo um pouco mais fluido de se jogar, ele sente isso jogando, ele fica mais fluido, fica menos travadão. Olha essa aí, uma foto mexendo. Você pode ver que bem na hora que eu uso o Reverio, sobe o MS. Sabe o que eu disse? Não mexeu? Olha lá, mexeu depois. Bem, seguinte, se vocês cobram por um teste na rua, eu vou te falar o seguinte pra vocês, rapaziada. Seguir mais pra frente que no jogo, na verdade, tu vai só pra trás. Ou seja, é isso. Não consegue jogar esse jogo. É, não é jogável. Tu vai pegar a sua vassoura, vai começar a voar, e o jogo vai, sei lá, se suicida. Pega a coruja, pega o drone, pega o drone. Vai dizer assim, tipo, finalizar, o que precisa melhorar, tudo. Só memória RAM que talvez que... não. Exatamente, a única coisa que talvez não seja um problema aqui é a memória RAM, embora... É, embora já esteja quase no seu limite. É, ou se tu quiser, melhora tudo mesmo. Nós vamos trazer uma redenção pra esse PC aqui, que vai ser com processador novo pra mudar. E se o desempenho não mudar com processador novo, que é um processador um pouco mais capaz, nós vamos acatar a placa de vídeo do Guilherme, que já tem 4 GB, e vamos botar pra rodar aqui e roda o deslega. Então é isso, gurizada, espero que um dos tenham gostado. Considere o seu like, sua inscrição aqui no canal para mais vídeos assim. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima bizarrice. Até. Já sinto a magia, tá pronto pra sentir coisas almas.